Fala galera, bom, eu tô vindo nesse vídeo aqui de cara limpa pra poder dar um conselho pra vocês, tá? Eu não sei se exatamente eu olho pra cá, pra cá, porque aqui tem imagem, eu escrevi um texto aqui, pode ser que eu use o texto, mas a ideia é o seguinte, a ideia principal desse vídeo é o seguinte, construir projetos, sistemas em Bubble, ele é muito simples, porque o Bubble é simplesmente lógica, não tem complexibilidade de... complexividade, enfim, é isso mesmo. De código, você não precisa de código pra desenvolver alguma coisa em Bubble. Em comparação com outras linguagens, você consegue desenvolver muito mais rápido o seu aplicativo em Bubble. Porém, tem uma coisa que eu vejo muita gente pecando, quando a gente faz muita... Eu faço algumas mentorias, eu vejo muita gente indo pra alguns projetos mais complexos. E quando eu me pergunto, eu vejo qual o nível de experiência que a pessoa tem em Bubble, eu vejo que é o primeiro projeto e acaba sendo o primeiro projeto o projeto da vida dele. E a maioria dos projetos acabam rodando em volta do delivery, ou em volta de Uber, de Marketplace. Então, a minha dica é o seguinte, antes de começar um projeto tão grande como esse, comece pela base, entenda como é que ele funciona. Eu tive que dar uma bausa aqui porque o celular meio que descarregou ali, então tive que colocar o carregador, mas vamos lá, tô até segurando o carregador aqui. Mas a questão é a seguinte, antes de iniciar um projeto tão grande quanto esse, comece pela base, entenda como o Bubble trabalha, onde o Bubble aceita e o que o Bubble não aceita. Porque imagina, você tem um projeto que é a sua vida, você quer desenvolver o seu aplicativo de delivery. Um aplicativo de delivery não é complicado, desde que você conheça a base dele. Você conheça como ele é estruturado, o banco de dados, deixa eu dar uma arrumadinha aqui assim, como o banco de dados é estruturado, como o Bubble se comporta com as ações no workflow, como o Bubble se comporta com ações de criação de pedidos, de carrinho. Então você tem que entender a base primeiro, antes de iniciar um projeto esse. Porque imagina, você começa um projeto da sua vida, você começa a aparecer erros em Bubble, você vai errar muito, não pense que você vai fazer um projeto e ele vai rodar liso, ele sempre vai ter um erro, sempre quando você conserta alguma coisa, você acaba errando outra, isso é normal. E imagina isso em código como é que é, imagina se você programar em alguma linguagem onde seja mais complexo o tratamento com os códigos. Em Bubble é só lógica, é muito mais simples, é muito mais rápido. Mas a minha dica é essa, antes de iniciar um projeto da sua vida, aquele projeto que você quer dedicar, começa por uma coisa simples, começa errando pequeno, a gente pode mitigar os erros, a gente pode desenvolver um aplicativo, no curso tem um aplicativo lá, desenvolvimento de lista, lista de tarefas, uma coisa simples, uma coisa que eu não vou usar. Mas quando você começa por um projeto tão simples como esse, você vai conseguir entender como o banco de dados se comporta, como pegar ações do banco de dados, pegar coisas do banco de dados para fazer comparações, usar custom states, usar grupo repetidor, usar ações no workflow para mudar alguma coisa no banco de dados. Então é coisa simples que um aplicativo que você não vai utilizar, mas que vai te ensinar tanta coisa, que na hora que você pegar o seu projeto da sua vida, você vai conseguir entender onde estão os possíveis erros e conseguir consertar eles. E quando você programa, faz um projeto pequeno, um projeto como se fosse uma lista de tarefas, se você errar é muito mais fácil de você consertar, tem poucas ações no workflow, tem poucas ações no banco de dados, você não precisa de inúmeras páginas, só precisa de uma página para fazer esse tipo de projeto. E se você errar, você vai conseguir consertar, porque está fácil de ver, está fácil de visualizar. E no mais, se tudo der errado, você vai lá e simplesmente deleta. Pô, deleta. Agora imagina um projeto que você está dedicando, sei lá, um mês da sua vida. Em Bubble, um mês é muita coisa, um mês é um projeto. E você tenta consertar, você começa a acumular erros, 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 erros. Você tenta consertar ele e chega uma hora que você fala, cara, eu desisto. Você vai apagar esse projeto, cara? Eu espero que, se você está com esse projeto em mãos e está havendo erros, em mãos, cara, eu sinceramente, agora eu acho que eu estou olhando para a câmera, tá? É que eu olho para cá, porque aqui tem imagem e a câmera está aqui. Mas, se você está com esse projeto, cara, termina ele, tá? Por mais difícil que esteja, com os erros, acumulação de perros, termina. Porque tem jeito, tá? Para a vida tudo tem jeito, só a morte dizem que não. Mas tem gente que fala que a gente reencarna, então talvez seja uma solução. Mas, procura aprender o básico. Faça aplicativos simples. Faça aplicativos que vão te ajudar na sua empresa, tá? Você tem um problema na sua empresa, você pode fazer um aplicativo para ajudar a sua empresa, para você entender como é que a lógica do Bubble funciona, ou para ajudar a sua vida. Tem um aplicativo que eu estou desenvolvendo para minha mãe, que está começando a vender roupas, que possivelmente já existe algum aplicativo muito bom lá fora, pronto. Mas eu quero desenvolver porque eu vou ajudar ela, e quando ela tiver algum erro, alguma coisa que seja necessário adicionar no aplicativo, eu mesmo consigo colocar. Então, eu consigo fazer um aplicativo que vai atender a demanda dela, específica dela, tá? E esse tipo de aplicativo que ajuda a minha vida, pode ajudar a sua vida, ele vai te ensinar muito mais do que você pegar um projeto grande de um delivery, no caso. Você não sabe como é que é estruturado um delivery, um delivery real, você não sabe. Você vai começar a aplicar o que você acha que é necessário um delivery. E tá certo, é isso mesmo. Mas, imagina, você já não sabe como é estruturado um delivery corretamente. Você não entende sobre a base do Bubble. Cara, a chance disso aqui dar... Não vou falar da merda, mas a chance disso aqui não dar certo é muito grande, cara. Então, faça alguma coisa que você entenda a lógica por trás. Um sistema de tarefas, lista de tarefas, você só tem que falar qual tarefa foi, tá pronta, qual tarefa não tá, cadastra a tarefa. É simples, cara, é muito simples. Faça um projeto simples, não mate o seu projeto, o projeto da sua vida, tá. Não comece um projeto muito grande, você quer fazer uma escola virtual, você quer fazer alguma coisa do tipo, antes de começar alguma coisa grande dessa. Repito, Bubble não é complicado, desenvolver essas plataformas não é complicado. Existem plataformas prontas que você pode pegar a lógica que você acha que ela trabalha e colocar no Bubble. Beleza, você consegue, mas primeiro entende a base. Se for possível, entra no curso, aprende a base. Lá tem vários aplicativos em construção, já tem alguns prontos. Entenda como é que funciona tudo antes de fazer o seu projeto. Comece com um projeto simples, cara. Não mate o seu projeto antes, não mate o seu projeto embrionário, não mate antes de você ver a cara dele funcionando. Se você já estiver no projeto da sua vida, termina ele, faça ele. O problema é que grande chance do desenvolvimento em Bubble, o seu aplicativo não vai ser o seu primeiro aplicativo não vai ser o aplicativo da sua vida. Felizmente é isso, porque a gente está aprendendo ainda. Eu estou aprendendo, estou em constante mudança, estou em constante aprendizado em Bubble. E eu já conheço a base e mesmo assim eu erro muito. Então você que está iniciando, pega um projeto simples, termina ele, sente que você terminou. Isso vai te dar uma base de endorfina, uma base, uma felicidade de ter terminado um projeto que você começou e terminou, passou por dificuldades, conseguiu consertar e terminou. Então a maior dica que eu posso te dar e que eu quero te dar do fundo do meu coração é faça o simples, aprenda a base, depois inicia o seu projeto. E se você tiver interesse, se inscreve no curso. Se você não puder se inscrever no curso, tudo bem. Existem várias aulas aqui no canal que vão te ajudar a desenvolver um aplicativo. Necessariamente você não precisa do curso, você consegue com a base do canal desenvolver seu aplicativo. A diferença do curso é que no curso eu posso desenvolver aulas maiores e mais bem explicadas, porque eu não tenho problema com o tempo. Então é isso aí, tamo junto. Se inscreve no canal, ative o sininho e tamo junto e até a próxima. Fui!